Olha só, é andar numa cidade fantasma, porque a cidade existe, as casas existem, mas não tem ninguém nessas casas. Olha, meus amigos, toda a rua inteira, tudo abandonado, olha só. Não é pena que a gente não pode entrar nas casas, né? Porque estão interditadas, é muito perigoso, né? Olha só, tudo antigo, tá? Todas as casas antigas. O Theo tá me esperando aqui, porque ele foi levar o carro lá do outro lado, pra gente conseguir vir mostrando pra vocês, olha só. Olha como que tá a situação das casas, ó. É muita casa, amor. Olha ali, ó, tá vendo? Tão fechado. Tem aquelas faixas que não deixam entrar. É, não deixa entrar, senão a gente entrava pra filmar pra vocês. Mas é proibido entrar nas casas aqui, tá? Porque são casas, olha lá, tá vendo aquela ali embaixo? Tá vendo aí, ó? Cheio de mato. Não dá nem pra ver a casa direito, né, amor? Deixei o carro lá em cima. Até eu fui deixar o carro lá em cima pra gente vir filmando pra vocês, olha só. Nunca imaginei na minha vida, né, amor? Ver assim, uma cidade inteira abandonada. Olha lá, o Marcelo tá vindo. Tá vendo? É grande aqui. É grande, tá? E é assim, ó. A cidade inteira. Não mora aqui, ó. Não mora ninguém, não mora ninguém. Porque tá tudo... É até proibido entrar aí. Por causa das casas tudo caindo, né? É muito perigoso mesmo. Eles têm razão, né, amor? Olha só. Essa daqui, gente, tem até uma árvore. Olha aqui. Uma árvore dentro da casa. Meu Deus do céu. Tem umas que eu até me arrisco em ir na porta, né? Mas se eles verem, eles não gostam. Olha só. Olha a entrada dessas casas, como que é. Tudo antigo, né, amor? Olha só. Pera aí, deixa eu pegar aqui primeiro. Deixa eu só mostrar aqui mais pertinho, aí eu vou... Eu vou entrar aí. Olha só, gente. Elas... Quer ver? Eu vou mostrar do outro lado da rua aqui, ó. Bem rapidinho pra vocês. Olha ali. Viu? Tudo no meio do... Eu vou estar mostrando pra vocês, gente. Vou postar sem editar esse vídeo pra vocês, tá? Porque... Como eu estou em viagem, não estou conseguindo editar o vídeo, né? O Marcelo não está conseguindo... O Theo não está conseguindo editar o vídeo, porque a gente está em viagem. Tá? Eu estou aqui com o Marcelo porque... O Theo foi preencher a ficha ali, porque... A gente tem autorização, tem que deixar todos os dados, tá? E eles vão contar pra gente aqui... Muitos lugares aqui, que nem eles falaram que é assombrado, né? Olha aqui, gente, o tanto de casa. Consegue ver? Gente, aqui tem histórias boas... E histórias ruins. Coisas ruins, tá? A gente já... Tá sabendo direitinho. Olha só. Muito antiga. Tem lugar que não dá pra entrar. Eu queria entrar e mostrar pra vocês. Mas, como eles falaram, é perigoso, né? E eles são responsáveis, porque eles dão autorização pra nós. Olha só. A escada que sobe naquela casa ali, ó. Eu não sei se dá pra subir ali. Vamos lá. Isso aqui, gente, é pra vocês que gostam de ver lugares antigos, né? Ó. Mas tá fechado ali, né? Acho que não dá pra entrar. Olha só. Aqui é outra casa, ó. São várias casas, porque aqui é uma vida, né? Inteira abandonada. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Nossa, gente. Teia de aranha é muito. Olha só. Consegui entrar aqui dentro. Olha só. Tá tudo caindo, tá? Tá? Muito antigo. Olha pra cima. Tudo caindo. A gente entra aqui, mas a gente sabe que não pode ficar entrando, porque é muito perigoso. Eu bati numa teia de aranha e a aranha bateu bem na minha boca. E eu tô sem máscara. Tá vendo? Eu esqueci a máscara lá no carro. E aí... É complicado, né? Olha só. A casa aí. Olha, o celular tá cheio de aranha. Não sei se atrapalhou aí, Nó. Deixa eu descer até ali, porque eu acho que... Vocês também querem ver direitinho, né? Nossa, gente. Eu assustei ele agora. Quase engoli uma aranha, viu? Por isso que é bom andar de máscara. Eu sempre tô de máscara. E eu... Aí, tá vendo? Ai. Eu não gosto de ficar sem máscara por causa disso. Vai atacar a minha garganta, alergia. Olha aqui, gente. Essa casa. Mas tá cheio de teia de aranha. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, olha. Viu? Pra cá. Muita gente não gosta que eu mostre o caso, tá, gente? Fala assim. Olha lá do outro lado da rua. Outra casa lá, tá? Olha ali. Deixa eu ver aqui, gente. Se eu consigo aqui... Mostrar pra vocês. Olha aqui. Tô contigo, né? Tem coisas antigas aqui, ó. Uma cidade... Olha. Eles mantêm aqui o caminho pra gente passar e voltar na cidade. Olha aqui. Vem aqui, Marcelo. Sobe ali a escada e mostra a entradinha. Não pode entrar, gente. É proibido, tá? É proibido entrar nas casas. Porque tá perigoso. Mas olha aí. Só pra... Mostra na porta. Na porta, Marcelo. Olha lá dentro. Como é que é perigoso? Nossa, mãe. Não entra, Marcelo. É perigoso. Vem. Olha a casa aqui. Tem uma casa bem grandona também. Embaixo, olha lá. Deixa você ver. Tudo abandonado. É perigoso. Vem cá. Mostra aqui. Entra aqui, ó. Mostra aqui na janela e lá. Não entra, tá? Porque... Não é disso. Não pode entrar. Viu? Mostra aqui na janela. Na porta aí. Mais pra cá, né? Olha, gente. Tudo abandonado. Uma cidade. É uma coisa assim. Deslubante isso aqui, né? Impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Meu Deus do céu. Vamos sair daqui? Aí muita gente fala assim e não gosta de ver. Só que eu tô mostrando aqui, gente. Pra vocês entenderem... Como fica aí. Né? Que nem aqui. Que era uma vila inteira. É uma vila aqui. Não é vila. Uma cidade? Não. Acho que é uma vila mesmo, tá? Inteira. Muito antiga. Dá pra ver pelas casas aí, ó. Tudo abandonado. Né? Ele só limpa a rua. Que era pros visitantes, né? Viver. Deixa eu ver aqui atrás. Tem como sair aqui. Não dá, gente. Olha. Vamos ter que sair pro mesmo lugar. Tanto é, gente. Tá vendo? Eles roçou aqui, né? Porque eu falei que ia aqui viver, né? E filmar aqui. Eles dão uma roçada aqui pra gente conseguir mostrar um pouco. Senão não ia conseguir mostrar, não, tá? Porque a gente foi convidado, aliás, pra vir aqui. Porque aqui... Tô cansada. Tem muitos espíritos, né? Meu Deus do céu. Vamos mostrar aqui do outro lado pra vocês. Olha aqui. Tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês aqui, gente. Vem cá, Marcelo. Junto comigo, por quê? Deixa eu entrar aqui. É? Pega a lanterna aí, Marcelo. Olha só. Olha assim, pra ver se não tem marimbundo. É, eles mandam tomar muito cuidado com marimbundo. Olha só. Olha aqui dentro. Olha aí, gente, ó. Trincada. Olha aqui o piso, como que é. Olha, o que é isso aqui? Parece que é um corredor. Ah, é o banheiro, gente. Meu Deus do céu, é o banheiro. Aqui é a cozinha. Desculpa aí, gente, que eu subi uma subida ali e tô cansada. E eu não sou boa de filmar que nem o Theo, não, tá? Olha aqui. Viu? Agora eu vou erguer aqui pra vocês verem ali, ó. Olha que linda. A borboleta lá. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. A outra casa aí do lado, gente. Olha só. Ah, tá bom. Tá bom, né? Pô, é a coisa mais linda aí. Olha só. Nós temos aí muitas coisas pra mostrar, né? Eu sei que muita gente fala, não quero ver. Tem gente que comenta no meu vídeo, gente. Quando eu mostro o local, quando eu vou fazer a investigação, eles mostram o meu vídeo assim. Eles falam assim, né? É muito difícil aparecer isso, mas sempre tem alguém, né? Eles falam assim. Que não quer ver casa velha, né? Mas nós, né? Nós gostamos de mostrar a realidade. Olha só. Mostra essa daqui da direita. Olha aqui. Isso. Essa daqui, gente, tem até a garagem aqui, ó. Era a garagem do carro. Era assim antigamente mesmo. Deixa eu ver se eu entro ali, porque parece que tem alguma coisa antiga dentro da garagem, tá, gente? Mas a gente não vai mexer, não vai abrir. Eu vou mostrar aqui, porque como a garagem é de... Olha aí. Tem fogão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Como que eu mostro aqui, Marcelo, pra conseguir? Aqui, consegui. Ó. Tem fogão lá atrás, né? O fogão, máquina de lavar, né? Deixa eu ver aqui. E mostra melhor. Tá? Deixa eu só ver aqui na câmera, que tem gente que não pega melhor. Deixa eu ver aqui. Tem coisa que tá. Ah. Olha aqui, Marcelo. Mostra isso. Ó, agora eu tô conseguindo pegar melhor, mãe. Coloquei aqui a câmera mais longe, pra conseguir pegar tudo que tá aqui dentro. Olha aqui, gente. Aqui, Marcelo. Isso aqui, gente, é ortiga. Não tem como entrar. Mostra aí. Isso aqui tudo é ortiga. Vocês conhecem ortiga? Isso aí, se a gente entrar aí dentro, a gente não consegue trabalhar mais hoje. Nós vamos se pinicar todo. Mas olha aí um casarão. Tá abandonado, não é mesmo? Deixa eu mostrar aqui onde o Theo entrou. Gente, eu não filmo bem que nem o Theo, tá? Mas... Por isso que não pode entrar. Ó. Por isso que não pode entrar. As casas estão assim, gente. Ó. Olha só. Só mata, né, irmão? Ó. Ali tem mais casas. Acho que dá pra ver ali por cima, né? Essa aqui é outra casa, ó. E o que eu achei, eu fiquei encantada aqui, é que eram casas de antigamente, mas casas de rico, né? Porque... Olha aquela ali. Olha só. Viu? Tinha garagem. E aqui, ó. Tá vendo a entrada aí? Olha só. Nós vamos pra outra rua agora, tá? Vou fazer um corte aqui pra mim pra outra rua, né, irmão? Olha só. Tem outras casas, né? Olha lá, Marcela. Olha lá. A casa lá e mais a casinha aqui do lado, ó. Já tá toda despejada, né? E aqui, ó. Olha só a casa lá. Não é só aqui, não. Olha ali. Caramba, Marcelo. Deixa eu mostrar ali. Só a entrada ali. Não pode entrar lá, mas eu vou entrar. Só vou mostrar pra vocês, porque vocês merecem ver. Sei que vocês querem ver. Olha aqui. A área, né? E a outra casa ali, ó. Dá uma olhada. Enorme. Olha aqui dentro, né? Um casarão. Mas nós não vamos entrar. Olha só a situação que tá. Vamos respeitar. Porque, na verdade, eles falam. E é pro nosso bem, né, amor? Só que não... Olha só. Tem até os portãozinhos que eles pintaram, né, amor? Você viu? Pra conservar esse casarão. E vocês viram que lá dentro já tá tudo detonado. Mas eles vão e arrumam aqui, né, amor? Olha aquele outro casarão lá, ó. Gente, dá uma olhada. É muito grande, né? Tem até uns carros ali, ó. Já tudo detonado, né, amor? Olha esse aqui, como que tá no meio do mato. Olha só. No meio do mato. Filma aí, Marcelo. Olha esse outro aqui, ó. Viu? Olha, eles tão limpando, né, amor? Aqui, Marcelo. Olha só, gente. Como que pode, assim, uma cidade inteira, né, Marcelo? Abandonada desse jeito. Vem aqui, Marcelo. Vem aqui. Só um monte aqui. Viu? Agora vem aqui. Mostra aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Gente, é incrível isso aqui, é incrível. Olha só. Deixa eu ir ali, Marcelo. Eu tô fico encantada. Quero mostrar aí pros meus seguidores. Mais um detalhe aqui. Olha aqui. Nossa. Olha só a situação dessa casa. Olha aí. Tá cheio de coisa aí dentro, né? Tudo estragado. Os móveis ainda estão aí, gente. Tá vendo? Só que estão todos detonados. E não pode entrar. Infelizmente, não podemos entrar, né? Olha a frente daquela dali, ó. Tá vendo? Olha só. Aqui. Como é estar, é como estar naquela cidade? Como que chama aquela cidade? Hã? Cidade contábil? É, é... Eu esqueci o nome do filme, gente. Eu ia falar pra vocês. Acho que é Oak Dead. Acho que é isso, né? O Oak Dead. O Oak... Fala aí, Marcelo. Sabe falar? O Oak Dead. Isso. Porque a cidade ficou abandonada, lembra? Do filme. Quem assistiu o filme, sabe, né? Olha só. É que às vezes eu entro, gente, porque eu fico curiosa pra mostrar aí pra vocês. Olha só. Viu? Mas nós não podemos entrar, não. Olha aqui. Olha aí. Tudo quebrado. Olha aqui, gente. O tamanho dessa árvore na porta da casa. Olha só. É andar numa cidade fantasma. Porque a cidade existe. As casas existem. Mas não tem ninguém nessas casas. Tudo abandonado. Olha essa aqui. Quem olha assim, né? Vocês estão vendo aqui. Parece até que a casa é nova, né, gente? Mas não é. Vou mostrar pra vocês, ó. Que ela está abandonada. Olha aí o mato. Viu? Dentro do mato. Vou até vir até aqui, ó. Olha só. Olha só. Dentro do mato. Olha a outra aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha só. Meu Deus do céu, olha. Gente do céu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu, gente? Eu mostrar pra vocês isso aqui. Eu não poderia, né? Deixar de mostrar pra vocês isso aqui, ó. Esta cidade inteira abandonada, né? Olha só. Se eu pudesse, eu ia ficar o dia todo aqui. Mas aí o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Nessa vila, né? Eu vou mostrar mais coisa pra vocês, tá bom? E eu agradeço todo o meu coração pela atenção de vocês. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus. E vamos continuar aqui. Bora, Marcelo? Bora. Bora. Bora.